Olá, você que acompanha o canal Ideal, nós estamos começando o PodKids, especial do dia das crianças, aqui com os nossos queridos alunos do Colégio Expressivo. E olha só, nós temos um bate-papo muito legal pela frente. O detalhe é o seguinte, eu nem sei o que a gente vai falar aqui. Vocês vão ter que me dar alguma sugestão sobre o que falar, minha gente. Mas primeiro vamos nos apresentar por aqui. Nós temos a Cecília, nós temos o Rafael e também a Maria por aqui. E Cecília, começa conversando contigo, fala quantos anos você tem e qual ano você estuda. Eu tenho sete anos e estudo no primeiro ano. Sete anos, e o Rafa? Eu tenho oito anos e estudo no terceiro ano. Terceiro ano, e a Maria? Sete anos e estudo no segundo ano. Segundo ano, muito bem. A Maria que tem o H no final, importante, né? Eu que sou do interior, já tenho que falar da forma certinha, né? Muito bem. A minha primeira pergunta pra vocês é sobre brincadeiras. Mas o Dia das Crianças tá chegando aí e eu quero saber quais são as brincadeiras que vocês mais gostam. Quem quer começar respondendo aí? Tá, pode ser então. Começa, Cecília. Vamos lá. Minha brincadeira preferida é esconde-esconde. E eu também gosto de pega-pega, eu gosto de várias brincadeiras. Opa, legal. Já gostei. São boas opções. E o Rafa, o que você gosta? Eu gosto de várias brincadeiras, mas a que eu mais gosto é o futebol. Futebol. Ah, legal. Que posição que você joga? Goleiro. Goleiro? Boa, rapaz. Eu também jogo de goleiro. É isso aí, legal. Eu gosto de esconde-esconde e pega-pega. Olha aí, que beleza. 100% das brincadeiras e ninguém nem lembrou do celular. Gostei. Não lembraram do celular, não lembraram do tablet. Vocês têm acesso, vocês brincam geralmente no dia-a-dia com tablet, celular. Como é que é a rotina de vocês, assim, com os jogos, com os eletrônicos? Mais ou menos, um pouquinho da manhã e um pouquinho da noite. Papai e mamãe controlam aí pra não brincar tanto assim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É. Legal. E a Maria, tem acesso? Gosta de fazer alguma coisa? Tem. Eu não jogo muito, muito, todos os dias no celular. Eu gosto de brincar com o meu cachorro. Ah, boa. Legal. E a Cecília? Minha mãe faz assim comigo. Eu fico um dia sim e um dia não. Eu fico, tipo, uma horinha. Ah, uma horinha. Muito bem. E o que vocês acham sobre não usar muito o celular e fazer mais as brincadeiras, assim, ao ar livre, com os amigos? O que vocês acham? Não fica, tipo, se você ficar no celular, você fica, tipo, você não consegue ter contato com o ar livre, com as pessoas. Você só fica no celular daí. E é muito melhor ter contato com as pessoas, né? Você também acha certo, Rafa, ter mais brincadeira, assim, jogar mais futebol do que ficar no celular? E também tem outra coisa. No final, a conta pode ficar tão cara se você ficar muito no celular. É. Fala um pouquinho mais sobre isso aí. Por que você acha que pode prejudicar? Pode prejudicar a família mesmo, por causa da conta no final do mês, né? Ah. Ou do preço. Ah, do preço, inclusive, né? Legal, claro. A conta até do custo que pode gerar de você ficar lá jogando muito. Maria, por que você prefere ficar mais na brincadeira do que propriamente no celular? Porque quando você fica muito no celular, você pode ficar viciado e não querer mais brincar com as coisas, com os brinquedos, ao ar livre. Ah, legal. Muito bom. Olha só, eles já estão muito atentos a toda essa situação. Agora, eu quero saber de vocês. Tudo bem, vocês têm sete, têm oito anos e tal. Mas quero ouvir de vocês o melhor dia das crianças que vocês já tiveram. Vocês lembram o que aconteceu? O que vocês fizeram? Não teve alguma coisa que marcou? Alguma brincadeira? Alguma situação? Foi o presente? Alguém lembra de algo aí? Eu não lembro. Mas eu acho que vai ser esse dia das crianças, porque vai ter várias brincadeiras. Ah, esse próximo vai ser o melhor. Eu também acredito. Eu não lembro de nada. Meu Deus do céu. Não lembro de nada. Porque é que eu também não lembro de nada. Vocês ficaram dormindo no dia das crianças, será? Não. Não. Eu só não lembro porque faz tempo que passou. Ah, claro. Já faz quase um ano, né? Faz muito tempo. Eu não lembro, mas eu acho que esse vai ser o melhor. Vai ser o melhor. Eu também. Ah, eu também acredito que esse vai ser o melhor dia das crianças. Porque vai ter um monte de brincadeiras. Certo. Na escola também vai ter a semana da criança. A semana da criança vai ser bem legal. Ah, a semana da criança. O que vocês já sabem sobre a semana da criança? Vai ter futebol de sabão. Vai ter dia da pizza. Ah, que legal. Vai ter como elástica. Ah, vai ter baladinha com geladinho. Nossa, tudo isso? Tá, e o dia da pizza vocês me convidam? Não sei se vai dar. Mas o que que é isso? A gente vai... Se eu não me engano, precisa de... Precisa de ingresso pra entrar. Ah, precisa de ingresso. Vocês não conseguem o ingressinho lá pra mim, assim, na parceria? Não. Só a semana da criança é 25. Quando vai pra noite na pizza, custa 70. Ah, tá. Tudo bem. Porque o pessoal come bem, né? Minha mãe já pagou. Ah, já pagou. A minha mãe também. E será que a tua mãe não consegue pagar pra mais um, talvez? Pra ir lá pra... Eu gosto de pizza. O futebol de sabão, eu posso até entrar na brincadeira. Mas, né, uma coisa um pouco mais violenta, assim, pra minha idade. Eu posso acabar me machucando. Mas a pizza é um esporte, assim, que eu gosto de me envolver. Vocês vão me convidar ou não? Eu tô querendo saber. Eu não sei se eu vou conseguir. Ninguém vai me convidar. Eu também não sei. Tá, tudo bem. Vai ter bastante brincadeira. Vocês falaram da escola. E agora de disciplina, de estudo. Como é que é o negócio? Qual que é a matéria que nós mais gostamos? É. Quero saber. Você já sabe, Rafa? Qual que é a tua preferida? Ciências. Ciências. Ah, legal. Eu também gostava de ciências. Nós temos bastante astronomia. Astronomia. Legal. Tirei 10 na Olimpíada de ciências. Sério? Rapaz, foi bem demais. Maria, tem alguma preferida? História. História. Ah, muito bem. Legal também. E a Cecília? Geografia. Geografia. Olha só. Bem variadas as disciplinas aí. E nessas que vocês... Eu tenho essas duas aqui juntas. História e Geografia. Eu também. Ah, legal. E a foto da Paula é de História e Geografia. Tá. E o que vocês agora, então, vocês falaram que gostam. Agora eu quero saber de recente, do conteúdo. O que vocês mais gostaram? Por exemplo, de história. Alguma coisa que você gostou, assim, que te chamou a atenção recentemente. Tem alguma coisa que você lembra pra me contar? Não lembro. Não lembro. É história, né? Coisa do passado. Eu também não lembro. Vocês estão me dando migué. Vocês estão me dando migué. Não, eu lembro. A coisa que eu mais gostei foi astronomia. A gente tá aprendendo sobre os planetas. Ah, legal. A posição da lua, às vezes. Legal, legal. E aí você quer seguir nessa área, assim, ou você só se interessa agora? Já tá pensando em profissão? Eu quero seguir nessa área. Engenheiro astronautico. Ah, legal. Você quer trabalhar nessa área mesmo. Muito bacana. E a Maria, já definiu? Já sabe o que que quer ser no futuro? O que que você quer ser? Veterinária. Veterinária. Legal. Você gosta bastante de animais? Gosto. Ah, que bacana. Você já falou que gosta de brincar, né? Com eles, inclusive, né? Eu estou em dúvida porque eu quero ser cantora, mas eu tô em dúvida se eu também vou ser médica ou veterinária. Ah, legal. Você também gosta dos animaizinhos, então? Amo. Ah, que bom. Cantora. Tá, tudo bem. Então vamos entrar nesse assunto de música. O que que você gosta de ouvir, então? Várias coisas. Ah. Cite algumas aí. Cite três. Hum. Vai ter Ana Castela nesse meio aí ou não? Vai. Vai ter. Ah, era visto, né? Ninguém mais fala da Xuxa, né? Aham, Cláudia. Senta lá. Ninguém mais fala da Xuxa, né? Hoje em dia não se fala mais da Xuxa. Só que a gente não lembra dela, né? A gente nunca viu um show dela. Você foi a Xuxa, né? Coitadinha da Xuxa. Mas de ver, assim, quanto vem algumas músicas dela, né? Além da Ana Castela, quem mais que você ouve? Hum. Você gosta de escutar de música? Pensa, 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 mentaliza. E eu tô achando que você só escuta a Ana Castela. Não escuta mais nada, né? Eu escuto... O que? O que eu gosto de escutar é a Ana Castela, Lua Pereira e Gustavo Milton. É, olha, ó, eu falei ali nessa aí... O pessoal chegou aqui, vou contar pra quem tá assistindo. Na recepção aí, colocaram lá, pediram pra Alex a tocar o que que era, como é que é? Mundo Bita. Mundo Bita. Eu disse, meu Deus, erraram o pulo. É a Ana Castela, Lua Pereira, essa galera, ó. Tinha acertado dois já. E a Maria, o que que gosta de ouvir? Ana Castela. Ana Castela também. A 100% de aprovação aqui a Ana Castela. Que coisa, que coisa. Ela é bem nova, mas já faz música bem boa. É, faz bastante sucesso, né? Mas por que que vocês gostam da música dela? É bem legal. É bem legal. É animada? Sim. Ah, tá. Porque é animada, assim, porque é divertida. Tudo bem. Mas e essas outras mais infantis, assim, faz tempo que vocês não ouvem ou vocês nunca ouviram? Já nasceram ouvindo? Eu já ouvi. Eu já ouvi tudo mais. Eu não escuto mais, né? Tá, mas é porque às vezes tem que cuidar a questão das letras e tal, tudo mais, né? Então, vocês já começaram ouvindo as infantis, assim, vocês já ouviram. Essas de Mundo Bita, essas coisas, aí vocês ouviam? O que que era que vocês ouviam quando vocês eram menorzinho? Eu amava Mundo Bita. Ah, gostava bastante. E vocês ouviam também ou não? Não, eu escutava Galinha Pintadinha. Quando eu nasci... Ah, eu também. Minha irmã, ela assistia na TV. Quando eu nasci, a primeira coisa que eu comecei a reclamar pra colocar na TV era Galinha Pintadinha. Ah, era Galinha Pintadinha. E você decorou as músicas da Galinha Pintadinha? Não, nunca decorei nenhuma. Ah, tá. Porque você só tinha que ouvir, não que você necessariamente gostasse, né? É. Entendi, tá certo, tá certo. Mas tudo bem, já tinha essa questão de ouvir as músicas mais infantis. Vocês agora já é muito cedo, né? Rapaz do céu, já estão tudo aí no sertanejo, nas músicas aí. Ah, muito bem. E você vai ser cantor, você quer cantar sertanejo? É, eu não sei, tô em dúvidas. Ainda não sabe se vai ser o sertanejo mesmo que tu vai escolher. Tá bom, tá bom. Agora, nós falamos de música, tal, profissão, tudo mais. E viajar, vocês querem conhecer? Eu quero saber se vocês têm algum país, assim, que vocês querem conhecer. Eu queria conhecer Estados Unidos e Japão. Ah, o Japão. Por que você quer conhecer esses dois países aí? Porque eu queria provar as comidas, como elas, coisas, essas coisas. Comida, você é das minhas, é isso aí. Eu queria ir pros Estados Unidos e ir pra China, conhecer bastante coisa lá na China. Meu pai trabalha numa empresa que tem em vários países. E nos Estados Unidos também eu quero ir, por causa que aí tem a NASA e eu quero ser engenheiro astronáutico, né? Ah, claro, a NASA faz todo sentido, realmente, você ir pra lá. Muito bem, muito bem. E você, Mariana? Estados Unidos. Estados Unidos também. Todo mundo, vamos fazer uma lotação? Vamos pegar uma Kombi e vamos pros Estados Unidos? O que vocês acham? Assim? Mais de dois dias de viagem? Mas tudo bem, mas nós vamos parando no caminho. Primeiro eu tenho que saber falar inglês. Ai, 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 lascou, né? Esse que é o problema. É, mas vocês já estão aprendendo inglês, né? Ah, não, então tudo bem, tudo bem. Claro, vocês estão aprendendo, daqui a pouco vocês vão saber bem. Ai, quando vocês estiverem prontos, vocês me avisam e me convidam pra ir pros Estados Unidos. Pode ser? Sim. Pode ser? Então tá bom, então tá combinado. Vamos todo mundo pros Estados Unidos lá. Mas ninguém falou da Disney, vocês não querem conhecer a Disney? Eu quero. Eu também quero. Mas não é pros brinquedos, é pra conhecer mesmo. É, eu também. Ah, tá não, é só pra passar assim no meio lá e não precisa nem entrar nos brinquedos? Não, talvez entrar só pra ver, né? Ah, pra ver como é que é, pra ver se a gente vai voltar algum dia. Ah, tá. Mas ver se é legal mesmo, como é que vê nos vídeos. É, porque eu achei que vocês estavam com medo dos brinquedos. Vocês estão com medo dos brinquedos? Certo isso? Pode ser? Então tá bom, ó, todo mundo vai decombe, é. Quero, quero ver. Quero ver todo mundo decombe aí pra nossa brincadeira. Falando nisso, vocês gostam de super-herói? Sim. Sim? É. Você gosta de qual? Do Homem-Aranha, meu favorito. Homem-Aranha é o favorito? E vocês gostam de super-herói ou princesa? Super-herói. 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 Tem algum que você lembra que você gosta? Eu gosto da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha? Eu gosto do Homem-Aranha, do Batman e do Superman. Ah, legal. E a Maria, tem algum que gosta ou prefere princesa? O que você mais... Princesa você gosta mais? E algum que você assiste de desenho, filme? O que você mais gosta? Ou a princesa que você mais gosta? Tem alguma aí que você... A Frozen. Eu tenho. A Frozen é princesa? É princesa, né? Agora falando de coisa. Quem aí assiste os Thundercats? Thundercats! Você não conhece os Thundercats? E conheço o Stundercats. E o... E o... E o... Ah, não, é isso aí, não, 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 não. É o desenho. E o Dragon Ball Z, quem que assiste? Ah, eu já ouvi falar e já assisti. Já ouviu, por favor, é isso aí. Eu já ouvi falar e já assisti. Ah, tá. Graças a Deus, pelo menos ouviram falar. Muito bem. O que mais vocês querem falar aqui? Agora vou deixar o espaço aberto. Vocês querem falar alguma coisa? Mandar um recado pra alguém aqui agora, nessa parte final da entrevista? Hum... Deixa eu pensar. Só não pode mandar recado pra aquela pessoa lá que vocês não gostam, né? Daqui a pouco, né? Ah, pra você que é fofoqueira e tal, não sei o quê. Não, deixa eu passar. Pra quem você quer mandar recado? Pra as crianças que estão assistindo. Manda o recado, então. Gente, estudem bastante para quando vocês forem adultos terem uma vida boa. Boa, legal. Alguém mais quer mandar recado? Estudem bem, não... Não... Incomodem, tipo... Não desobedeçam a professora, né? Boa, é isso aí. E aí, Maria, quer mandar algum recado também? Acho que não. Tá bom, então tá certo. Muito obrigado a todos vocês. E aí, o que vocês acharam da nossa conversa? Foi boa? Foi boa, foi legal, foi satisfatória, então tá tudo bem. Faltou umas coisinhas pra nós comer, na verdade, aqui, né? Ninguém trouxe uns docinhos, umas coisinhas boas aí pra nós comer, né? Mas tudo bem. Mas vocês gostam mais de arroz e feijão, essas coisas mesmo? Vocês nem sentiram falta, né? De doce. Essas coisas vocês nunca comem, né? Não. Docinho. Nunca não. Ah, às vezes comem, cara. Às vezes. Ah, tá. Ah, entendi. Tá bom. Essas besteirinhas, assim. Pode comer de vez em quando, né? Faz parte. Então tá bom, então tá bom. Muito obrigado, tá? Vocês foram muito bem. Parabéns pela entrevista de vocês. Um feliz dia das crianças, tá? E agradeço. Bom dia das crianças! Feliz dia das crianças! Então vamos mandar um feliz dia das crianças pra todo mundo bem animado? Vamos lá? Sim! Feliz dia das crianças! Feliz dia das crianças! Amém!